Estamos aqui no Palácio do Planalto, deputado, assessores, ministros, ministro Diogman, ministro Meirelles, presidente Temer, o advogado Maris, pretendo-me muito feliz com a nossa vitória. A vitória do povo brasileiro, minha gente, maioria absoluta. Presidente, vitória do povo brasileiro, maioria absoluta. Deus e Michel Temer, com a senhora me abre essa história, mas uma grande vitória. Foi, Vlad, uma vitória significativa, porque afinal foi a maioria, mais da maioria absoluta, da Câmara dos Deputados, o que revela a conexão, a junção muito grande do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados com o Poder Executivo. E o Poder Executivo fez, perdão, a Câmara dos Deputados fez o que deveria fazer, a justiça. Eu estou muito grato à Câmara dos Deputados, estou grato aos brasileiros e brasileiras que, na verdade, nos apoiaram durante esse tempo, aqueles que compreenderam as dificuldades do país, especialmente, e nós estamos superando as dificuldades do país. E o Brasil continua no caminho certo, presidente. Graças a Deus. Vamos continuar. Vamos nós. É o nosso time. Atua, Michel Temer. É Deus no comando. Vencemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.